Fala meus amigos aqui do nosso canal de tecnologia, eu sou o Tito e neste vídeo nós vamos conhecer o desempenho da 1650 Super no nosso PC baratinho que é um R5 3400G com memórias 3000MHz, tem um SSD ali só pra dar mais desempenho, enfim, no jogo PUBG. Como será que a gente vai conseguir rodar o PUBG ali nesse PC, hein? Porque esse vídeo, ele na realidade, ele é mais dedicado pra aquela pessoa que assim, seguiu ali algumas dicas, montou o PC baratinho ali começando com uma PU, memórias rápidas pra PUzinha ali, né? 3400G rodar joguinhos bem legal, tem vídeos aí testando vários jogos nessa PU no 3400G e depois falou, pô, sobrou uma grana, vou investir numa placa de vídeo, eu quero rodar mais jogos, inclusive o próprio PUBG que a PU não dava conta, certo? A gente tinha que jogar em 1600x900 mesmo com overclock, mas e agora? Sobrou aquela grana, você comprou uma 1650 Super e quer saber como que esse 3400G vai rodar o PUBG. E nesse vídeo você vai conhecer o desempenho, vou mostrar a qualidade gráfica que eu uso, eu não vou rodar com o preset no Ultra, quero que você utilize a qualidade gráfica que eu uso, porque é o melhor equilíbrio que eu acabei encontrando, tá? E pra você que caiu de paraquedas agora aqui no canal e tá conhecendo o canal pela primeira vez vendo esse vídeo, você vai reparar, tem muitos vídeos dessa série que eu tô com a mesma camiseta, porque eu tô gravando tudo de uma vez só, um vídeo por jogo, mas também se você quiser saber tudo sobre a 1650 Super, eu expliquei. Por que ela foi lançada, sobre a memória dela, sobre a velocidade, onde ela se posiciona no mercado, eu falei uma série de coisas no primeiro vídeo onde eu testei ela no meu computador pra ver mais ou menos o limite dela por ali. Esse primeiro vídeo dela no meu 3800X vai tá aqui no card aqui em cima, que o nosso editor gode demais, vai deixar aí pra vocês. Mas então, vamos nessa, vamos conhecer 1650 Super no nosso PC baratinho aqui do canal. Bom, pessoal, temos o PUBG aqui na tela, ainda tá a resolução antiga que eu acabei usando quando eu tava testando sua APU, eu vou colocar agora a qualidade gráfica que eu costumo utilizar, tá? 1920x1080, limite de FPS no lobby eu coloco 60 pra não ficar gastando o computador à toa, assim por dizer. E a qualidade gráfica, isso aqui eu não mexo, nem no FOV, nem na escala de renderização, deixo 100%. Qualidade gráfica eu coloco aqui, suavização no médio. Aí temos então, ó, texturas, eu coloco no alto porque ela usa só a memória da placa de vídeo, basicamente. Alcance da visão, eu dou um tapinha pra cima, fica no baixo e é isso, não faço mais nada. E agora vamos startar aí, pelo menos umas duas ou quem sabe três quedas pra que a gente possa conhecer o desempenho. Eu vou startar basicamente de qualquer jeito, não sei se eu acabei startando squad, eu acabei nem vendo isso aí, tá? E eu quero lembrar uma coisa, eu sempre menciono no início desses vídeos da série do 3400G, que esse 3400G, ele está com overclock pra 4 GHz, tá? E isso qualquer 3400G é capaz de fazer sem dificuldades. Eu diria que 99,9 faz 4 GHz, pelo menos com uma B350, não uma A320, tá bom, pessoal? Então, faça ali 4 GHz, sem dificuldades, com cooler box mesmo, sem esquentar. Quer uma prova disso? Eu tenho o Core e Temp aqui aberto e desde que eu comecei os testes, a temperatura máxima registrada foi 65. Isso é baixíssimo, então. Esse overclock que eu fiz, eu fiz meio que automático com o Vcore na placa-mãe, ele acabou jogando 1.45, o que é muito alto, talvez fizesse 4 GHz com o Vcore um pouco mais baixo, mas enfim, 65 graus é uma piada, e enfim, não tem problema nenhum utilizar o computador assim, certo? Então nós estamos aqui, nós estamos no lobby. O uso da GPU está baixo, porque quando a gente tem muito boneco do PUBG na tela fica realmente ruim. A gente vai ter uma ideia melhor do desempenho desse computador, quando fizermos a queda. É claro que se a gente fizer uma queda num lugar mais movimentado, mais aquela pancadaria, o FPS vai ser ruim também. Pode até rolar micro travadinhas, isso é normal do PUBG, porém a gente vai ter uma ideia melhor do FPS em instantes. Eu vou tentar ver aqui... Ah, beleza, maravilha. Os caras fizeram aqui então a escolha do Character Fields, e aqui provavelmente vai ser um lugar safe, onde a gente vai conseguir cair e ter uma ideia do bom desempenho. Então vamos lá, vamos acompanhar o nosso time por aqui, eles escolheram o Character Fields. Estão vendo aí o uso de memória RAM, batendo... vai bater 8 GB agora, né? Então, para PUBG, 8 GB de RAM não é o suficiente. O que vai acontecer se você só tiver 8 GB? Você não vai conseguir rodar? Você vai. Mas a chance de você ter perda de desempenho, micro travadinhas e até quem sabe FPS menor, são mais altas, tá? Porque falta memória RAM. Quando falta memória RAM, geralmente ele começa a pegar da memória virtual do HD. Toda instalação de Windows, o Windows acaba reservando um espaço dentro do seu HD para usar como se fosse uma memória RAM auxiliar, assim por dizer, tá? Para troca de informações. Então esse é o problema de quando você tiver só 8 GB e for querer jogar um PUBG. Você pode ter perda de desempenho por conta disso, tá? Olha só, 8.300 MB. Isso que está tudo fechado, vocês viram quando eu minimizei, não tem navegador, não tem nada aberto. Estamos dando a queda, não vou cair em Crater Fields, vou cair um pouco antes. Vou cair nessa outra cidade aqui, ó. Tem algumas estruturas, algumas coisas. Lembrando que esse primeiro mapa, Miramar. Miramar não é um mapa tão pesado assim, o mapa mais pesado é Vikendi, o mapa da neve. E a gente já vai tendo aí um parâmetro. Olha só, micro travadinhas no início, normal do pub. Mas temos então a queda, tá? Esse é basicamente o desempenho nessa primeira queda. Estamos na casa de 100 FPS, tá? No teste com o meu 36800X, o FPS ficou maior. Eu acho que se eu não me engano, eu cheguei a mencionar que naquela situação, essa placa seria para 144 Hz. Mas com a R5 3400G, ela está mostrando que não é bem assim, tá? Ela não, né? O Ryzen 3400G está dizendo não, você não vai utilizar a 144 Hz porque eu não consigo entregar esse desempenho. É isso que está acontecendo nesse momento. Estou mandando aqui pelo mapa, a gente não vai conseguir cair na porrada. Eu vou só lutear qualquer coisinha simples aqui, pegar um rifle, alguma coisa. E vou tentar catar um carro para que a gente possa ir para alguma cidade mais movimentada. Vou me afastar do meu squad, não tem problema. É só para testar o desempenho. Um cara até caiu ali, já GG, né, cara? Se a gente cair em squad assim, é só zoeira. Só para que a gente possa, quem sabe, deixa eu ver aqui. Nossa, achei que tinha fechado, sei lá, para pecado. Bom, pecado ainda está safe, né? O cara ali, o cara ali em cima da grade. Mas assim, dá para jogar perfeitamente. Olha que delícia, M4. Dá para jogar perfeitamente bem, na minha opinião, tá bom, pessoal? Pelo menos vocês não vão ter dificuldades. Lembrando que nesse computador, nosso PC baratinho, eu acabei alterando o SSD dele perante ao primeiro vídeo que vocês viram. Por quê? Eu coloquei um SSD de maior capacidade. Não vai me dar mais desempenho, mas me deu mais espaço para que eu pudesse instalar mais jogos de uma vez. Deixar muitos jogos instalados. Para quê? Para facilitar a gravação de teste, gente. Porque eu demorava muito no início para baixar um jogo, testar, depois ter que deletar e baixar outro. Cara, independente da minha internet ser um pouco rápida, isso tomava muito tempo. Era muito ruim testar jogo assim. Então, acabei conversando com o pessoal lá da Intel. O pessoal me mandou, junto com a ajuda da NVIDIA, mandar um SSD para mim aqui para usar pelo menos por enquanto. Para que a gente pudesse acelerar um pouco os testes aqui no canal. Então, estou aí nessa situação. Nossa, cara, foi nocado ali? Eu não entendi não, hein? Que coisa estranha, né? Eu acho que... Ah, tá, ele tomou o TK do cara do time. Falando nisso, eu já estou bem de loot. O que é isso, velho? Já estou bem de loot e eu quero ver se eu encontro um veículo. Onde que eu estou, cara? Nossa, eu estou muito no meio do nada. É literalmente uma cratera. Se fosse ter algum veículo aqui, seria uma moto, mas eu acho um pouco difícil até. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou quitar. Vou entrar em outra partida porque vocês já tiveram uma ideia do que é cair safe em Miramar com esse computador. Vamos ver se a gente cai alguma aqui na porrada. Quem sabe se cai em Miramar de novo. Ou então um mapa que não seja Vikendi. Porque Vikendi não dá para ter parâmetro de nada. Esquadrão TPP aleatório. O FPP talvez dê um FPSzinho um pouquinho menor. Mas enfim, dá para vocês terem uma ideia. Miramar de novo. Isso é bom porque é o seguinte. Eu vou cair na porrada. Eu vou cair na fazenda. A fazenda é sempre da pancadaria. E aí vocês já viram uma queda safe em Miramar. E vão ver uma queda na porrada. Depois, assim que eu morrer, que eu devo morrer rápido. Eu vou fazer uma última queda então no pub. Não vou conseguir mostrar todos os mapas no vídeo. Senão vai ficar extremamente longo. Eu acho que é desnecessário. Porque vocês já sabem que Sunrock é um pouquinho mais leve. que Miramar. Erangel um peidinho de nada mais leve que Miramar. O mapa novo do pub é mais leve que todos. E ali o mais pesado é Vikendi então. Olha só. Olhando para o lobby. A gente pode observar algumas coisas. Tem muitos bonecos. Parece que pela mal otimização do jogo. Quando tem muito model. Muito boneco na tela. Vocês podem ver que o uso da placa de vídeo sempre cai. O FPS fica extremamente baixo. O uso do proceder não consegue compensar. O proceder teria que ter um IPC muito mais forte. Tem que ter uma performance por single core. Por núcleo. Muito mais forte do que isso. Para poder não abaixar tanto o FPS assim olhando tantos bonecos. Se eu viro e olho ali para onde não tem ninguém. O uso da placa de vídeo sobe instantaneamente. E o FPS também. Ela passa a trabalhar melhor. Mas a dificuldade do processador está exatamente nisso. Em renderizar tantos bonecos. Então se você é um cara que joga pub. E gosta de cair na porrada, na pancadaria. Onde dropa muita gente. Provavelmente você vai ter dificuldades aí. Nesse tipo de queda. Vai ter perda de desempenho. Vamos só confirmar isso que eu estou dizendo. Para fazer essa queda aqui. Fazenda já está marcadinho. Fazenda é sempre a porrada. Desde que eu comecei a jogar. Esse jogo eu sei que fazenda sempre é a porrada. Vamos lá. Olha que legal. Pelo menos todo mundo vai dropar junto. Só que desde que teve aquela atualização. Onde você aperta o shift no paraquedas e tal. Eu nunca mais consegui mandar bem no paraquedas. Infelizmente. Eu não sei. Mas muita gente comenta até aqui nos comentários. Sempre que eu posto vídeo de pub falo isso. O pessoal tenta ensinar. Mas eu não tenho disciplina galera. Vamos lá. Olha lá. 90 FPS. FPS baixo. Um squad. Dois squads. Mais um meu squad. Beleza. FPS está meio baixo. Será que eu consigo cair lá na banheira? Banheira do Zappa. Saudades do Zappa. Será que eu consigo aqui? Isso bonequinha. Muito bom. Gostei. Arma. 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 Pode ser essa doze. Olha o FPS baixíssimo pessoal. Olha o FPS baixíssimo pessoal. Manda para o lobby. 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 Pelo menos aí. Já estou mal das pernas. Mas mandei um cara para o lobby. Só aí eu já fico um pouco feliz. Mas olha o frame time. É um pouco assustador você cair na porrada. Com esse computador. Porque infelizmente. 3400G. Não consegue segurar muito bem. Cair na porrada. Eu já sabia que o desempenho ia ser. Eu já tinha certeza. Já na real. Que não seria muito bom. Isso é normal. O IPC. Nossa. Não está sem minhas binds aqui. É o IPC do processador. Que falta. Não deu para mim. Não escutei o cara. Estou sem fone. E vocês viram aqui o desempenho na porrada. Vamos para uma última queda. Ver se a gente pega um mapa um pouco diferente. E ver como fica o desempenho. Beleza pessoal. Temos uma erangelzinha delícia aqui na tela para vocês então. Olha só. FPS no aberto na grama. Grama também come muito desempenho. Para quem não sabe. Então nós temos aí essa situação. Olhando para o lobby. Mil bonecos. Olha FPS. Pelo menos não está na casa de 60 lá de Miramar. Então o erangel é um pouco mais leve que Miramar. Para a gente ter esse parâmetro. Vamos ver a rota do avião. Bom. Vou cair aqui. Pochinqueira. Acho que Pochinqueira. Muita gente gosta de cair em Pochinque. Para tentar ir para a briga por ali. E a gente vai cair por lá para ver. Para sentir o drama. Será que vai ter um desempenho tão ruim quanto foi lá em Miramar. Miramar eu sei que é mais pesado que erangel. Então essa é a nossa visão geral aqui de Shooting Range. Shooting Range que traz muitas lembranças aí de quando eu comecei a jogar PUBG. Estamos então aqui no avião. Perto já de Pochinque. Vamos fazer aquela queda gostosa aqui na pancadaria. Olha só. Os caras já droparam. Eu vou tentar cair nessa ponta aqui. Onde o cara marcou mais ou menos. Seria aquela casinha ali. Bem aqui na cabeça da bonequinha agora. Vamos lá. Tem a... Bom, não tem aquelas três casas na verdade. Para a gente ficar um pouco mais perto da bagunça. Assim que abrir o paraquedas... Olha só. A FPS já está muito baixa. Tem o meu squad. Tem outro... Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Até paraquedas rush tem aqui. FPS baixa, hein? Pochinqueira é treta demais. Tem uma balinha. Nossa. 30 FPS, hein, galera? Olha a travadeira. Pochinque realmente... Isso aí é uma otimização do jogo. Placa de vídeo está em 30%. É claro que falta processador para empurrar isso aí melhor. Não é culpa só da placa de vídeo. Não tem nada a ver. Aliás, não é culpa só do jogo. Bom, pelo menos toda a queda. Se a gente conseguir mandar um cara para o lobby, eu já vou ficando mais feliz. Porque a gente consegue fazer alguma coisa. Mesmo tendo aí... Nem tal... Nem... Tendo só testando desempenho. E não estarmos ali com... Já foi mais um. Nem fone de ouvido, cara. Jogando sem som. Vamos lá, vamos lá. Você lobby. E para você também. Nem sei o que esse cara tinha. Está uma umpa aqui, ó. Fecha a porta, bonequinha. Eu quero colocar na UMP isso aqui. E dar tchau para a Uzi. Putz, o cara do time aí caiu, velho. Eu mesmo estando sem som, eu estou dando sorte de pegar o pessoal... Ah, vacilando. Mas quem vacilou agora foi eu. E é... Olha a bula essa bonequinha. Didi, guys! Então, pessoal. O que vocês acharam aí do desempenho da 1650 Super no R5 3400G? Galera, essa sofrência, esse FPS baixo, é porque esse é um processador de 12 nanômetros. Por mais que ele comece com 3, faz aquela alusão à terceira geração, a parte de CPU dele é de segunda geração. É 12 nanômetros. Não é o 7 nanômetros que tem aquele cache violento, que é aquele desempenho bruto que a gente já está familiarizado, né? Com 3500, 3500X3 e etc, tá? É por isso que ficou desse jeito. Por mais que a gente utilizou ali no melhor cenário, SSD, NVMe, memória 3.016 gigas, tudo bem recém-formatado, tudo bonitinho, não tem muito o que fazer. Quando você cair na porrada no PUBG, vai ser esse desempenho que você vai ter. Eu já sabia, eu já imaginava isso aí. É provável que aconteça a mesma coisa também nos testes com o R5 1600, talvez até pior, eu não sei, eu gostaria de testar. Porque o 3.400G não está sendo 100% utilizado, então mais threads do R5 1600 não vai ajudar. Inclusive, ele é de 14 nanômetros, ele é um pouquinho pior ainda o IPC. Então, PUBG nesse sentido é cruel realmente, essa má otimização quando tem muitos elementos na tela. Se você cair, se você for jogar e fizer uma queda mais safe, para ir para a pancadaria depois, você vai dar de cara com o quê? Se você estiver jogando squad, você vai ver no máximo o quê? Mais 4 pessoas? Vai ser mais suave de trocar. O FPS não vai ficar tão baixo assim. Mas se você é o cara que gosta de cair na porrada, infelizmente você vai acabar passando dor de cabeça com esse combo. Ele não vai te atender muito bem, como vocês acompanharam de ver aí. Acompanharam aqui e acabaram de ver no vídeo, tá bom, pessoal? Mas é isso. Se você está chegando agora no canal, você vai ver que eu estou usando essa mesma camiseta em vários vídeos, mas é que eu estou aproveitando hoje para gravar aquele batidão desses jogos. Porque até tirei meu computador ali, coloquei o PC baratinho ali. Então, quero aproveitar isso ao máximo, para que a gente possa lançar muito conteúdo aqui no canal para vocês. E como eu comentei, se você chegou aqui agora no canal, caiu de paraquedas e quer saber tudo sobre a 1650 Super, tem um vídeo dela, é o primeiro vídeo dessa série, meu editor vai deixar aqui no card, para que você possa acessar uns pequenos testes e tudo o que eu falo sobre ela, usando ela no meu PC, que é um 3800X, um Ryzenzinho, né? Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você não perca nem mais o restante dessa série, que vai ter também com a R5 1600, e nem outros vídeos bons aqui do canal, que eu estou tentando trazer para vocês na medida do possível. Grande abraço e até a próxima! E até a próxima!